E aí seus alienígenas, beleza? E os daqueles bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom rapaziada, no vídeo de hoje mano, tô trazendo pra vocês uma lenda nova com exclusividade que ninguém nunca gravou aqui pra vocês, beleza? Eu e o alemão e o Rafa209, André Vlogs. E mano, ó, pelo que a gente ficou sabendo da história né alemão? O cara morreu aqui nessa região. Ele, eu vou explicar pra vocês direito a história. Ele era um maquinista né, maquinista. Tava em depressão. Tava com depressão rapaziada. Depressão é uma coisa séria né, não é brincadeira. Então você que assiste meu vídeo que tem depressão rapaziada. Isso é coisa temporária, é coisa do tempo né alemão? Isso aí tudo passa mano. Isso passa, tem que ter muita calma, muita unção espiritual né. É, é uma doença c****** mano. Mas tudo tem cura, só Deus mesmo. A gente tá aqui pra trazer um conteúdo rapaziada. Pra ver vocês felizes, entendeu? Pra gente ver que vocês gostam bastante. Sem ter um pouquinho de medo né. A gente traz por diversão esse conteúdo. Porque vocês gostam rapaziada. Mas, tirando esse assunto rapaziada. Aqui o negócio é sinistro. É cabuloso. A gente começa a ouvir. Tem quatro linhas de trem aqui. Aqui é tipo uma estação de parada, tá ligado? Sim. É por isso que ele se juntou aqui. E rapaziada, é... Tô dentro né. A gente não chegou a ir lá pro final ainda né. É. Vamos dar uma exploradinha aí rapaziada. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa o like. O que você tava falando? Vamos dar uma explorada aqui nessa regiãozinha. Só pra ver se a gente consegue alguma comunicação. Pra ser um ruto mano. Você viu o ruto? Eu vi mano. Lá rapaziada. Lá na frente mano. Lá na frente. Tirar o efeito sonoro daí. Pra você ver. É louco. A louco. A louco. A louco. A louco rapaziada. Porque tá escuro pra lá hein. É velho. Rapaziada. É a primeira vez que eu venho gravar no Alinha velho. Primeira vez também rapaziada. Então mano. Deixa muito like. Se você tiver vendo essa estreia aí agora. Não for inscrito. Se inscreve mano. Que você vai tá perdendo conteúdo top aqui nesse canal. Beleza? O canal do Alemão. Mais uma vez falando. Tá na descrição. Se inscreve todo mundo lá. Do Rafa209. E do André Vlogs. Beleza? Então sem muita enrolação. Vamos pro vídeo. É nóis. E fui. Cada um vai num trilho. Vamos pra esse lado aqui irmão. Rapaziada ó. Oi. Cada um vai num trilho. Eu faço o seguinte Wilson. Oi. Vai eu e você nesses dois de cima. E o André. E o André e o Rafa vai nos dois de barco. Fechou. Fechou. Vamos andar em equipe. Wilson. Você bela do lado de cá. E eu bela do lado de cá. Já tem um grilo logo de começo. Ou então eu fico no meio. Beleza. Ô. Ô. Vamos. Ô. Vamos pro outro lado que é mais escuro. É aqui. Hein. Pra lá não tem nada não. Ó. Tem que sabe mano. Pra lá não tem mais nada. Eu acho que pra lá é o final ó. Bom. Galera. A gente tamo com um punho aí. Porque a gente também não sabe qual é a maldade das pessoas em vida né. É um lugar que a gente não conhece entendeu. Às vezes pode ter sido frequentado. Tá piscando? Por vandos. Usuários de vandos. Alguma coisa. Então a gente também sempre vem preparado né Wilson. Sim. Com certeza mano. Não tem problema né. Se alguém ficar com brincadeira aí a gente vai peitar de frente. Tem outra linha ali embaixo também ó. Tem várias linhas. Você percebeu que caiu algumas coisas ali do... Tá ligado? É uma estação. Aonde tudo pode acontecer né. Pra lá é só mato alemão ó. A gente podia fazer um spirit box aqui mano. Pra ver se a gente consegue entrar em contato. Será que tem alguma coisa lá pra lá também? A gente tem que fazer um spirit box aqui mano. Qualquer dia. Ó galera. Se vocês quiserem que a gente volte aqui pra fazer um spirit box. Comenta. Pra gente tentar entrar em contato né. Que cabuloso. Caraca. Isso também né meu. Ui. Pedeco. Pedaço. Mas vamos que vamos. Tem alguma coisa sobrenatural nessa linha de trem. O espírito dessa pessoa. Com todo respeito. Você vaga por aqui. A gente tamo aqui só pra fazer um vídeo pro canal. Entendeu? Mas aí eu peço com maior educação. Se tiver alguma coisa aqui. Dê um sinal pra gente. De você. Olha meu. Tô ouvindo barulho de lá. Barulho? Oi? Do meio do mato ali. Sério? Se a gente tiver incomodando você. Dê um sinal que a gente vamos embora. Faz algum contato né mano. É. Tá vendo barulho de lá ó. Pode ser o que for. Faça um barulho. Um rosnado. Tá escutando barulho de lá. Tô escutando barulho lá do meio do mato lá ó. Verdade de trem também. E tá começando a arrepiar também. Nossa vida. Eu vi um puto lá mano. Aonde? Aonde? Lá na frente. De novo? Viu voa a luz lá André? Cadê? 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 Nossa rapaz. Eu vi um voo. Lá na frente lá? Não. Lá aqui no meio do trilho aqui brilhando. Tô vendo. Tô vendo. Calma aí. É que o pessoal acha que não consegue ver da GoPro mano. Lá no final do trilho lá mano. Nossa tá complicado andar aqui hein. Que que é aquilo lá mano? Lá na frente. Aonde? Aquele negócio refletindo lá. Não sei. Aquela luz lá. Lá. Ô Will. Vamos dar uma olhada que você mata aqui. Tá estranho irmão. Nossa mano. E aí. Que que é que isso aqui nesse moto tá fazendo barulho aqui irmão? Tem buraco não? Acho que não. Cuidado na gente. Galera. A gente vamos sair um pouco da trilha aqui. Que tá meio esquisito aqui hein. Vai afundar aqui velho. Vai afundar? Vai. Vamos jogar no mar. Mas que que tem aí Will? Consegui subir. Tem que tomar cuidado pra não afundar aqui velho. Posso subir? Bora. Ô Will só confere aí pra gente cara. O que que tem aí Will? Nada. Aqui parece que passou um trator tracando terra. Tem buraco aí? Tem um buracão aqui ó enorme. E parece que ali tem uma plantação de café ou um mato. Não sei. Pra lá tem uma. Parece que tá vindo alguma coisa aí mano. Parece que tá vindo o que? Alguma coisa. E agora pra mim voltar daqui velho. Olha como é que tá o rapaz. Desce aí velho. Desce aí desce. Desce ali. Não tem nada. Mas que eu tô ouvindo barulho aí atrás eu tô. Tem que sair pulando ali porque senão não desce mano. Tô de boa. Aonde? Aonde? Na frente. Carro. Carro. É galera. Passa uma estrada de chão ali embaixo. Não mano. Vamos continuar aqui então mano. Vamos explorando aqui desse lado. Tem. Na outra. Esconde. O cara vê. Não que meu cara tem esse pensamento negativo da gente. Deixa eu colocar no quadro aqui então. Rapaziada. Esse cara tá carregando essa caminheta e tá carregando alguma coisa em mim. Será? O cara já faz segunda vez que esse cara passa aqui mano. Segunda vez? Será? Esconde. Estranho né mano. Olha lá. Passou devagarzinho. Desce aí na outra. Desce aí na outra. É então. Parece que cai do trilho né. Cai do trem né na verdade. O que que é isso aí? Sal? Açúcar? Parece açúcar né. Açúcar né. É açúcar ó. É açúcar. Açúcar caiu do vagão. Olha a minha lanterna. Tem barulho de novo mano. O que é aquele bagulho preto ali Wilson? Ali em cima. Olha o louco mano. O que que é isso aí velho? Não. Calma aí. Mano. O que é isso velho? É o cara velho. O cara tá bêbado velho. Oi e oi oi oi. Você ouviu? O que que é isso mano? Vamos valendo. Ô tio. Pode aí. Tá. Não mexe não. Não mexe não. Isso aí vamos vazar. Ah eu vou vazar velho. E agora? Será que não tem mais pra frente lá na... Ele tá morto velho. Ele tá morto não tá não mano. Ele tá vivo. Eu vi mano. Tá vivo. Ele nem mexe com isso aí velho. O cara tá bebão mano. Tá bebão. Será que é um sinal? Sei lá. Vamos voltar pra cofinha assim. Ah mano. Não olha irmão. Deixa o cara lá velho. Não. Vamos fazer. Ô mas eu acho que ali não passa trem não. Tem mato ó. Ah não sei o mato. O trem passa por cima do mato velho. Aqui passa. Mas ali eu acho que não passa não. Cara. Vamos vazar embora. Vai. Tem uma garrafa de pinha ali mano. Vai saber mano. Vamos falar com os caras ali do morador ali na... Vamos dar um toque pessoal ali embaixo. Falar que tem um cara ali mano. Às vezes é algum morador aqui por perto né. Demorou? Vamos avisar mano. É melhor. Vamos dar um toque ali. Ui o que que é isso aí? O que é isso cara? Sei lá velho. Eu não sei se ele tá. Eu não sei se ele tá. Vamos correndo lá avisar mano. Vamos correndo. O pior é que não tinha marca de pinha lá né velho. Não. Mas tem uma garrafa de pinha né. Ai. Rapaziada é o seguinte. Não é encontrou um bagulho estranho ali? Nossa rapaziada. A gente vamos até encerrar o vídeo por aqui. Porque é o seguinte. A gente pode postar esse vídeo também depois. E agora mano? Borrar né? É borrar não. O outro pode criticar a gente porque a gente não resolveu. Como a gente conheceu o pessoal ali. A gente vai avisar. Aí o pessoal vem aí e resolve isso aí. Sim. Eu acho que é melhor mano. Então galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo por aqui. A gente vai voltar a te fazer um espírito de bota. E agora mano? Sei lá. Ah não dá nada. Não é problema nosso. O cara tá bêbado. A gente só vê gravar né. O cara tá bêbado. É a vida dele. Vamos ajudar mano. Então rapaziada. Demorou. Tamo junto. Lendas bizarras. A procura. É louco velho. Da criatura. Fui.